A Vida Dividida Entre o Amor e o Ódio Você quer gente longe pra cair na bebedice, no jogo? Fala tudo, desgraçado O coronel Vida e o Morro tava do outro lado Foi só na aparição do cavaldão de Honora que ele cruzou a água e veio buscar a presença dela Chama meus homens! Repto o bem bom, você acabou? Cachorro no esteiro Eu quero fora das minhas terras Marquem a ferro e depois matem Um homem em busca de Deus Esse é Augusto Seu e seu Serapion Isso foi a sexta de contas Tendo a vida como paga Cada um tem a sua hora e a sua vez É a minha vez a te chegar Nas veredas do sertão Esse é o homem mais afamado dos dois sertão de Minas É respeitado do Jequitinhon, a Serra das Araras Da beira do Jequitai, a Barra do Verde Grande Já sabe o nome dele? Senhor de sua graça, é mesmo o senhor Joãozinho Bem Bem, não é? Feliz ser, meu senhor Se o senhor não se incomoda em ficar em casa de pobre Eu lhe convido pra se arranchar comigo Enquanto for tempo de ficar por aqui Eu aceito sua bondade, mano velho Comida assim, porque não vão reparar não Quer reparar o que, moço? Bora comer? Vossos anjos da guarda culminaram E esse pra mim é o sinal que serve Depois, se precisar de alguma coisa É só me chamar Nome do pai, do filho e do espírito santo, amém Avança a cambada que chegou a minha vez A Cabin Fever remake É coming in 2016 For all the details, click on more news